Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo top demais aqui no meu canal Olha, importante, chegou no meu canal agora não conhecia, já deixa aquele like, se inscreve no canal Vem fazer parte aqui da nossa família, porque aqui é só dica top Eu sou o Beto do canal Dicas do Beto e trago pra vocês aí fornecedores, os melhores fornecedores aí Do Brás, da 25 de Março e da Santa Efigênia Pessoal, esse vídeo aqui é atendendo a muitos pedidos, já faz tempo que vocês me pedem uma loja Olha essa loja aqui de quadros, gente Betão, seguinte, eles vendem no Atacado e Varejo? Atacado e Varejo, com preço bem legal Outra pergunta, Betão, eles enviam pro Brasil inteiro? Envia pro Brasil inteiro Gente, vocês não vão acreditar, ó Quadros grandes, 6 peças e já envia o Brasil todo, tá bom? Aí quadros pequenos, como por exemplo, esses aqui assim, ó Inclusive, olha que barato esses aqui, gente Quando eu falar o preço, vocês não vão acreditar Esse quadrinho aqui, muito legal 200 reais é a compra mínima Então, ó, importante, hein? Deixa o like no vídeo Que esse vídeo aqui eu tenho certeza Que vai ser um grande sucesso no canal Vocês me pediam há muito tempo E eu consegui uma loja muito top pra vocês Olha que legal, gente É um quadro mais lindo que o outro Quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó Olha que lindo Sensacional, né, pessoal? Fala a verdade Olha esse quadro aqui, ó Então, bora pro vídeo Chega de conversar Porque tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês aqui Tá bom? Pessoal, a informação é importante, tá? A loja é nova Se você quiser ver algumas fotos aqui dos produtos Chama no WhatsApp, né? Vocês mandam as fotos beneficiadas, tá? E a loja tem o quê? Nem uma semana, né? É, a de um sábado inaugurou o terça-feira É, não tem nem uma semana A gente fica aqui na Avenida Valtier Número... 644 644, tá bom? Então, eles ainda estão colocando as fotos Eles ainda estão colocando as fotos no Instagram Tá providenciando o catálogo Tudo bonitinho pra vocês Dentro de alguns dias aí já vai estar tudo certinho, tá? Loja maravilhosa O atendimento aqui é super legal, gente Foi super bem atendido aqui O pessoal é uma simpatia Achei o quadro, Michele Que eu queria mostrar pra eles, ó Olha que legal Esse quadro sensacional Esse tá quase no atacado? Esse tá 90 no atacado 90 reais no atacado Olha que quadro lindo Pessoal, aqui é um quadro mais lindo que o outro Vamos continuar porque tem muita coisa legal pra vocês Gente, olha que legal Vou começar logo aqui por essa prateleira Logo na entrada da loja, tá? Gente, esses quadrinhos aqui, ó Vocês acreditam? Cinco reais no atacado Apenas cinco reais no atacado Olha que lindos Certo? Aqui tem uns também que é o mesmo preço Cinco reais no atacado São duas estampas diferentes Aí você escolhe qual você prefere Pessoal, cinco reais no atacado Eu tô trazendo o fornecedor pra vocês Direto da fonte, hein? Pessoal, me pedia muito isso aí Aqui, ó Aqui a missão dada A missão cumprida Ó, esse aqui também são duas estampas, certo? Esses aqui de cima Quanto que tá, Michele, no atacado? No atacado, sete reais Esses aqui, olha que lindos Sete reais no atacado Beto, eu quero comprar no varejo Posso comprar uma peça de ver passando aí na Valtier? Sim, gente Uma peça aqui é oito reais, né? Isso aí Oito reais, né? Pessoal, não repara muito não Que o sol tá batendo bem aqui em cima dos quadrinhos, ó Olha que bonito Então é sete reais no atacado, e esses? E oito no varejo E oito no varejo, tá? Agora eu vou começar a mostrar pra vocês, ó Esses quadros aqui Que são muito pedidos Eles também tem, assim, ó Com diferenciados Esse daqui quanto? Você sabe, Michele, no atacado? Cada peça é sete reais Sete reais também? É, ele monta Esse aqui tem as três partes São três, esse, né? Cada uma é sete reais Cada uma é sete reais, ó Olha que bacana Agora tá entendendo aqui Aqui é a outra parte Depois vocês encontram aqui, gente, ó São três partes, no caso Esse quadrinho aqui Mas eles, mas essas estampas aqui São sete reais no atacado também, certo? Todos esses são de mão, tá? Sim Ah, que legal, ó Todos esses são três partes, ó Aí é sete reais cada peça Só vai sair a Vinte e um reais o kit completo, né? É Beleza Vamos começar, então Que eu sei que vocês estão loucos Pra saber o preço desses quadros aqui Certo? Eu vou ver logo na porta aqui, ó Pessoal Que tem um quadro que eu acho lindo pra caramba Que é esse quadro Você sabe a metragem dele? Ele é setenta por um e quarenta Setenta por um e quarenta Olha que quadro lindo Esse quadro aqui, ó No atacado ele é cento e sessenta reais No varejo é cento e oitenta reais, tá? Pessoal, aqui é um quadro mais lindo que o outro Pode tirar isso aqui, cara? Ô, Michele Olha, gente Eu vou sair aqui Aqui o som tá batendo forte, né? Ó, vou mostrar pra vocês Olha que quadro lindo, galera Esse é o mesmo preço? Isso Ó, é grande pra caramba Do qual metragem mesmo? Setenta por um e quarenta Setenta por um e quarenta Esse aqui tá cento e sessenta reais No atacado Certo? E cento e oitenta varejo Olha aqui, ó Olha só Esse também é o mesmo tamanho Mesmo tamanho? Mesmo preço também? Isso Sim, ó O mesmo preço, ó Esse aqui são os mais populares Muito lindo, gente É um vinho de muito, tá? Olha só, galera Olha o tamanho desse quadro aqui Cento e sessenta reais E vou mostrar pra vocês Que é material bom De primeira qualidade Que é Não é o que você costuma encontrar Aí na internet, não, gente Também na estrutura do quadro Certo? É fabricação própria? Não Não, né? Certo Isso que eu mostrei, né? Gente, vou mostrar mais uma vez Esse quadro aqui Que eu achei lindíssimo Olha esse quadro Que sensacional, pessoal Esse aqui é a metragem dele Deixa eu ver aqui, ó Noventa por cento e vinte Também a cento e sessenta, né? É O atacado E varejo cento e oitenta E varejo cento e oitenta Olha que quadro lindo, gente Não é brincadeira aqui Vou passando assim Pra vocês terem uma ideia Tá bom? Rapidão Todos esses o mesmo preço, né? Isso Ó Todos são do mesmo tamanho O mesmo preço O mesmo preço Então Cento e sessenta Atacado E oitenta e oitenta A varejo Olha esse aqui, galera Ó Esse aqui é cento e cinquenta Atacado E cento e setenta A varejo Esse aqui, gente Ó É de cem por cento Olha que quadro lindo Maravilhoso, né? Gente É um quadro Mais lindo que o outro, ó Vou mostrar rapidinho Porque tem muita coisa Pra mostrar pra vocês aqui Tá? Depois vou mostrar mais Esses quadrinhos aqui Esse aqui tá quanto Atacado? Esse tá oito Sete no atacado Oito no varejo Sete atacado Oito no varejo E esse aqui Ele não é de montar, né? São estampas individuais, né? Ó Estampas individuais Uma mais do que a outra Sete reais, tá? Tá? Isso Bem legal Tem mais Tem com moldura também, tá? Então eu chego aqui na loja Pra vocês terem uma ideia, gente Ó Leão deve vender bem, né? Porque tem bastante, né? As mulheres africanas Nossa, esses quadros das mulheres africanas Tá estourados, né, gente? Ó Vamos lá Esses aqui, né? Nossa, eu vi um tom lindo aí Esse aqui, ó Deixa eu ver Esse aqui, ó Quanto tá custando? Deixa eu ver aqui Ele tá sem no varejo E noventa no atacado Noventa reais no atacado, gente Eu sei ir no varejo Beto, eu quero ir na loja Quero comprar um quadro só Pode vir de boa, né, Michele? Ó Esses aqui são estourados Isso aqui tem várias Várias estampas diferentes, né? Esse aqui tá quanto? Ele tá o mesmo valor Sem no varejo E noventa no atacado Sem no varejo E noventa no atacado Tem esses menorzinhos aqui, ó Esse também é bem famoso Esse é de três partes? É, de montar também De montar também Quanto tá o kit completo desse? Cada peça dele Eu trago aqui Quarenta no varejo Trinta e cinco no atacado Trinta e cinco Cada peça desse aqui Certo? Uma dez Aqui é de montar, né? Deixa eu ver aqui Esses aqui são todos de montar, não? Não Ó Então é isso, gente Ó, o nome da loja é Carol Quadros Decor Tá bom? Esse grandão aqui, Michele Quanto que tá? Ele tá de trinta Trinta e vinte no varejo E trinta e vinte no varejo E atacado Trinta e vinte no varejo Então trinta e vinte no varejo E atacado Trinta e vinte no varejo Olha o tamanho desse quadro Ele é um metro por dois Um metro por dois, né? Vamos lá Loja nova aqui na Bidabautier Quase em frente a Fernet aqui Vocês conhecem muito bem a Fernet Então loja nova Vem conferir pessoalmente Vem no sábado Que é super gostoso aqui No sábado vem muita família Aqui pra essa região Já aproveita de almoço aqui também Loja muito legal Atendendo a piseira de vocês Olha, loja de quadro Variados no atacado Muita gente aí vai adorar Esse vídeo aqui Tá bom? Michele, muito obrigado Viu? Obrigada Valeu, até a próxima Tchau